Olá meus queridos, mais uma notícia aqui no canal, hoje venho falar de um pai que quase causa uma tragédia com seu próprio filho de um ano e cinco meses. Vou explicar melhor ao decorrer deste vídeo. Antes, tenho um recadinho pra você, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho para garantir de graça a próxima notícia aqui do canal. Câmera de segurança mostra quando o carro dirigido pelo pai passa por cima do filho, de um ano e cinco meses, ao sair da garagem de casa, em Águas Lindas de Goiás. O pai do bebê Christopher Cleones Nascimento de Miranda, de um ano e cinco meses, que saiu quase ileso após ser atropelado por ele mesmo, disse que chorou ao ver o vídeo da câmera de segurança, que registrou o acidente. O link do vídeo citado estará abaixo na descrição deste vídeo. O caso aconteceu na segunda-feira, 27, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Passamos um susto muito grande. Estava vendo o vídeo aqui e as lágrimas desceram nos olhos. Deus é bom o tempo todo, explicou o pedagogo Renato Divino Miranda. O casal estava de saída para levar o carro a uma oficina quando o acidente aconteceu. O pai dele, o pedagogo Renato Miranda, tirava o carro da garagem enquanto Christopher estava em casa com a mãe. Segundo Nicole, ela foi pegar a carteira, e em questão de segundos, o bebê correu para trás do veículo sem que ela percebesse. A mãe do bebê, Nicole Nascimento, disse que assim que pegou o filho debaixo do carro, correu para casa para verificar se havia algum machucado grave, o que não foi constatado na hora. Mas ao dar banho no menino, a mãe viu um sangramento na cabeça. Foi quando pediu socorro médico ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Fomos levados a um hospital, e o médico constatou que ele estava bem. Na unidade médica, ele tomou uma injeção para dor. Falo para os pais tomarem todo o cuidado possível, porque em segundos um acidente pode acontecer, desabafou a mãe. Ela relata que o filho teve apenas uma pequena queimadura na orelha e escoriações leves no corpo. A mãe mandou um vídeo, nesta quarta-feira, 29, de Christopher no colo dela, brincando. Vídeo. Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente. A imagem mostra que o motorista estava dando ré no carro para retirá-lo da garagem. Em seguida, a criança entra atrás do veículo sem que o motorista percebesse, e acaba sendo atropelada. No vídeo, é possível ver quando a mãe aparece à procura do filho, e o encontra embaixo do carro. Logo em seguida, o condutor chega ao veículo um pouco para frente, e a mulher consegue puxar a criança. A equipe do SAMU levou o menino para uma unidade de pronto atendimento, UPA, de Águas Lindas de Goiás, de onde recebeu alta logo depois. De acordo com Fernando Ferreira das Neves, coordenador-geral do SAMU do Entorno Sul, o menino teve ferimentos leves no couro cabeludo e na orelha. Foi mais o susto. Ele teve uma lesão no couro cabeludo e uma pequena lesão na orelha, disse. Bom meus amores, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, deixe aquele lindo like no vídeo para me motivar a continuar postando notícias aqui no canal. Já garanta de graça a próxima notícia ativando o sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo.